Neste vídeo eu vou falar sobre o que existe de mais recente na Microsoft como ferramenta de BI para explorar informações de cubos do Análise Services. A partir da versão 2013 do Excel, a Microsoft disponibiliza uma suite de recursos chamada Power BI. Este Power BI nada mais é do que a junção do Power View com o Power Query e o Power Pivot. Todos estes três powers compõem o Power BI. Na prática, o Power Pivot permite que você monte uma estrutura de dados associando informações de diversas fontes diferentes. Essa estrutura de dados pode ser construída a partir do Power Query, que permite que você traga estes dados e faça o tratamento destes dados. Então, você faz o tratamento dos dados e traz estes dados a partir de diversas fontes com o Power Query. Com o Power Pivot, você estrutura estes dados no formato de entidade e relacionamento, construindo o seu modelo multidimensional. E com o Power View, você constrói a visão final, a camada de relatório, a camada de análise da solução de BI. Então, só para a gente ter uma ideia rápida. Então, aqui é o Power Pivot. Com o Power Pivot, você pode escolher quais são as entidades, quais são as tabelas do seu sistema que você quer trabalhar. E você faz as associações e constrói as métricas que você precisa. Com o Power Pivot. Tem aqui todas as seleções de tabelas. Antes de existir isso, você poderia fazer alguma coisa parecida no Excel, fazendo PROC V, associando informações de uma planilha com outra. Agora, acabou com isso. Com o Power Pivot, você faz uma coisa mais profissional, trazendo informações de diversas fontes diferentes. Com o Power Pivot. Bom, mas o que eu quero mostrar mesmo é o Power View. Os recursos de relatórios do Power View. Então, vamos fazer uma demonstração com informações do Easy Class. Com informações de anúncio do Easy Class. Bom, aqui está a tela do Power View. É uma tela de construção de dashboard. Você tem uma série de recursos gráficos para trabalhar aqui. E você vai ver que é realmente interativo e fácil de usar. Bom, vamos começar dando o nome para o nosso relatório. Ok, já deu o nome para o meu dashboard. Agora, eu posso já começar a trabalhar com os filtros. Quais são os filtros que vão limitar essas análises que vão ser feitas dentro desse dashboard? Então, temos aqui todas as dimensões do cubo de anúncios. Vamos colocar, por exemplo, ano. Ano é uma boa métrica para ser usada como filtro. Então, tem aqui. Então, posso limitar os anos. Quando eu for fazer o nosso dashboard. Outra métrica que a gente pode usar aqui pode ser, por exemplo, edições. Quais são as edições do jornal que eu quero trabalhar? Posso focar minha análise em uma edição só. Ou trabalhar com todas. Bom, vamos deixar esses dois filtros a princípio. Vamos partir para a criação do dashboard. Primeiro, a gente poderia pensar em um relatório que utilize informações do caderno. E apresente quais são os cadernos que tiveram maior quantidade de inserções. Então, vamos lá. Pego a dimensão caderno. Simplesmente clico no atributo caderno. E já vai ser criada uma tabela com todos os cadernos. Mas eu preciso agregar essa informação de cadernos. Podem ser agregados utilizando a dimensão onde nós temos os valores. Valor de publicação, valor de faturamento. Que é a dimensão aqui, publicações. Vamos lá. Vamos pegar o valor de publicação. Então, está aqui. Uma tabela simples criada com dois cliques. Pode ser posicionada em qualquer lugar no dashboard. Posso interagir aqui com ela ordenando. Então, clico aqui na coluna e faço a ordenação. Posso ordenar pela ordem alfabética ou pelo valor. Então, vamos posicionar essa tabela. Só que, na verdade, estamos trabalhando com o dashboard. Ao invés de visualizar isso como tabela, podemos escolher aqui um tipo de gráfico. Um gráfico de colunas. Automaticamente, o PowerPivot transforma aquela tabela em um gráfico interessante de colunas. E você pode colocá-lo em qualquer posição e enrolar essa barra aqui embaixo para você ver todos os cadernos. Deixa eu ver o caderno 1. Historia, Gazeta. Caderno A. Todos os cadernos estão aqui classificados de forma decrescente por valor de publicação. Se você quiser visualizar esse gráfico na tela toda, você pode abrir um pop-up, olhar com mais detalhes os nomes e clicar de volta, ocultar o pop-up. Ok, temos o primeiro gráfico. Vamos fazer o segundo gráfico. Eu quero ver, por exemplo, quais são as cidades que mais estão gerando valor de faturamento. Então, a gente pode fazer o mesmo procedimento. Acessar, por exemplo, clientes, onde é que são as cidades dos clientes. E vamos lá colocar o valor de publicação dessas cidades. Só que eu não quero ver como tabela. Talvez eu queira ver essas cidades como um mapa. Vamos plotar esses valores em um mapa. Clica aqui em mapa. Em apenas um clique, temos aqui um dashboard de mapas. E vamos posicionar o campo cidade, porque a cidade apareceu aqui como cor. Então, vamos posicionar o campo cidade. Como location. Ok, temos aqui o nosso gráfico. Ele constrói esse mapa a partir de informações da internet. Então, a gente precisa ter uma conexão com a internet para que traga as informações de mapa. E olha como é interessante. Você pode interagir com o mapa, dar zoom. Você pode ver informações de uma determinada cidade. Então, Carapina, Vitória, Serra. Todas as informações da cidade. Outra coisa que você pode ver. E o clique que você deu na cidade se reflete no gráfico que você acabou de criar. Então, você pode ver que caderno 1, ele tem uma barra que representa 63 milhões. Só que como eu cliquei em Vitória, eu tenho um valor de 41 milhões somente daquele clique de Vitória. Enquanto, por exemplo, clico em Vila Velha ou clico em Cariacica, Eu vejo que para Cariacica, tem um valor de publicação menor. Para Serra, por exemplo, 3 milhões no total de 63. A gente vê que esses cliques, eles se refletem nos outros gráficos. Então, é um dashboard interativo. É um dashboard que entende o seu comportamento. Vou ocultar essa barra de filtros. E agora eu vou fazer um relatório que utiliza a dimensão de tempo. Para mostrar a evolução de uma determinada edição ao longo do tempo. Vamos lá. Mesmo procedimento, muito simples. Vou pegar as edições. Vou pegar Data Vou pegar mês E vamos selecionar Uma métrica Por exemplo, o valor de publicação. Vamos escolher esse gráfico Scatter Posicionar ele Para utilizar o melhor espaço possível E vamos começar a construção dele Bom Ok, no eixo X O que nós estamos vendo? O valor de publicação No eixo Y Nós poderíamos Associar o valor de publicação Com a quantidade de inserções Então, vamos lá Fazer um count Colocamos um count Quantidade de inserções No eixo Y E a quantidade Faturada no eixo X Size Então, a gente está vendo que são vários pontos Os tamanhos associados a esses pontos Nós poderíamos falar que Quanto maior A área Ocupada Pelo anúncio Maior seria O ponto que representa A edição Então, vamos aqui A área do anúncio É o tamanho da bolha E A linha do tempo Nós vamos colocar aqui Play Access O mês Ok Bom Então Estamos aqui com os meses na linha do tempo Estamos aqui com os cadernos Com as edições Agora, vamos fazer Uma análise de um determinado ano específico Vamos pegar aqui 2010 Ok Então, temos aqui O gráfico Que utiliza a linha do tempo Para analisar a variação Mensal Ok Então, vamos fazer a análise desse gráfico Entender um pouco mais sobre ele Vou clicar aqui em pop-up Para utilizar o máximo possível Da área Disponível Como agora a gente não vai Trabalhar mais com os filtros Podemos ocultar os filtros Ok E clicar aqui em pop-up Para pegar a tela toda E visualizar esse gráfico Então, nós temos aqui O tamanho da bolha Representando a área De anúncios Que aquele jornal teve Então, a gente vê Que teve mais anúncios Em a gazeta Por isso, ela está maior Do que Revista AG Por exemplo Aqui a gente está vendo O tempo Aqui a gente está vendo O faturamento Em reais E aqui a gente está vendo A quantidade Se você der o play Aqui em mês Você vai ver Os pontos se movimentando Esse movimento Representa a variação Que aconteceu nessas três variáveis Valor faturado Quantidade E o próprio tamanho Da bolha Então, a gente clica aqui Por exemplo Fazer análise de a gazeta A gente vê que Ao longo do ano de 2010 Ela ficou nessa região E variou muito pouco O tamanho Da bolha A gente vê que Reduziu um pouco A quantidade de inserções Depois aumentou A quantidade de inserções E o faturamento aumentou Reduziu o faturamento Reduziu a quantidade de inserções E foi acontecendo Uma variação Que variou Relativamente pouco Se a gente analisar Em 2011 Vamos ver o comportamento Em 2011 Olha, o comportamento Foi diferente Teve variações maiores Ao longo do ano Então, a gente vê que Teve o auge Acontecendo Nos meses de agosto E setembro Mês de julho Então, mês de julho Teve o auge No valor faturado E o auge Na quantidade de inserções Depois começou A ter uma queda E você vê Essa queda acontecendo E você vê O tamanho Da área de anúncio Também sendo reduzida E proporcionalmente A quantidade de inserções Sendo reduzida Você passa o mouse em cima E você vê Naquele período Quais foram os resultados obtidos Então, compara aqui Com o auge Que foram 6 milhões faturados Com o mês de agosto Que foram 4 milhões faturados E você pode Ver Quedas fortes Por exemplo Uma queda forte Na quantidade de anúncios Mesmo com a queda forte O valor de faturamento Se manteve Então, são várias análises De tendência Que você pode fazer Usando esse tipo De gráfico Você pode focar Na análise em um Determinado Uma determinada edição Todas ao mesmo tempo Por exemplo Agora a gente vai olhar Notícia agora Então, notícia agora Variou de forma diferente Ao longo do tempo Então, no primeiro No primeiro semestre do ano Teve um aumento significativo Se manteve A quantidade de anúncios A área do anúncio Aumentou bastante A quantidade de inserções E proporcionalmente Aumentou o faturamento A não ser No mês de maio E depois no mês de junho No mês de junho Você aumenta o faturamento Sem aumentar muito As inserções Então, esse gráfico Ele permite esse tipo De análise Junto com os outros gráficos A gente tem um dashboard Sendo construído Em poucos minutos Em alguns cliques Você constrói um dashboard Totalmente interativo Com filtros dinâmicos Que permitem que você faça Essas análises Ricas e interessantes Bom Com este vídeo Eu apresento Os novos recursos Que a Microsoft Tem para A exploração dos dados De cubos Do análise services Bom Espero que esse vídeo Tenha ajudado A entender um pouco mais Sobre esses recursos Muito obrigado E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau